três partes, tá vendo, ele é dividido em três partes e essas partes são três iguais, certo, então o que eu vou fazer, vou fazer três partes iguais na parede na parede, então vamos lá, vamos começar dividindo as três partes iguais o tamanho que eu quero, então eu quero aqui o desenho que ele chegue aqui vou dividir ele mais ou menos aqui e a outra parte que é igual, eu posso usar a unidade medida ou o spray, então eu posso usar aqui um, dois, três deu três latas, então aqui, faço um risco aqui e eu vou medir aqui três também, um, dois, três então aqui eu vou ter um quadrado um quadrado, outro quadrado, então é um, dois, três outro quadrado aqui eu já sei que aqui dá três, aqui vai dar três aqui vai dar três, então aqui é um, dois, três tenho três partes iguais, igual está no desenho as outras três para o lado eu tenho uma no centro tem uma para o lado aqui que ela não chega a ser totalmente completa pode ver que ela chega até a metade mas eu vou fazer ela lá, só que eu não preciso riscar aqui a lateral, porque vai ser em vão então vamos lá, são três marquei como unidade medida o spray então coloquei três latas então aqui seria uma, duas, três então seria aqui a outra também, uma, duas, três seria aqui aqui eu já tenho uma parede onde eu fico fazendo meus treinos aqui então são três aqui meus três, vai dar três aqui na mesma direção, na mesma reta na mesma reta isso aqui é só uma proporção para o desenho não sair com a cabeça maior que o corpo o corpo maior que a cabeça então aqui é o seguinte não se afasta não aqui ó aí por onde eu começo agora o desenho tá vendo que aqui eu tenho o cruzamento dos quadrados aqui ó próximo do olho dele né e o nariz tá no centro de um quadrado ó então eu vou fazer tudo isso que eu tô vendo eu tenho que fazer ali então aqui tem um quadrado que seria aquele esse quadrado do meio aqui então seria, eu vou começar nesse aqui ó o olho seria aqui ó o olho seria aqui o outro a mesma coisa vou seguir o quadrado aqui ó olha pro desenho não esquece o jeito mostra aqui e lá o mesmo tempo então o desenho é esse ó vou seguir vou seguir essa proporção aqui ó eu sempre trabalho com 3 quadrados não importa o tamanho do desenho pode ter 10 metros, 20 metros 3 quadrados pra mim é suficiente já então aqui ó eu posso já fazer o nariz dele aqui mas tudo bem não tem necessidade agora como que eu enxergo o desenho? eu enxergo o seguinte esse rosto dele tem a parte branca tem a parte branca que é onde faz um formato parece um triângulo redondo assim com as pontas tá vendo? tá vendo? deu pra perceber? que o desenho parece um triângulo com ponta arredondada eu vou fazer a mesma coisa lá isso aqui ó é onde vai ser o branco do desenho o mesmo desenho é onde eu vou pôr o nariz agora aqui ó eu posso começar agora pelo formato da cabeça dele o que eu faço na verdade aqui eu já sei que o olho vai até aqui um pouquinho mais pra frente é a orelha dele aqui ó é onde começa a orelha dele na mesma direção do olho aqui um pouco pra baixo da linha um pouco pra baixo da linha tá vendo? é esse ponto aqui ó então eu tenho a linha do olho dele eu tenho a linha do quadrado aqui ó eu vou descer um pouquinho mais que é onde vai ser a orelha dele da orelha dele é praticamente reta aqui ó se você olhar ela é reta a linha da orelha é reta em relação a borda do celular tá fazendo sombra tá vendo? se eu jogar ele pro canto do celular pode ver que vai bater tipo reto ó então eu vou subir reto e parando aqui quase chegando na linha em cima então o que eu vou fazer aqui ó eu já tenho o branco aqui eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui da cabeça dele aqui ó daqui ó vou fazer a outra orelha vai ser a mesma coisa mesma direção do olho o olho dele tá aqui ó morreu aqui isso tudo é base pra pintura já risco é baseado na pintura já sei que aqui vai o branco aqui é o verde do olho e aqui eu continuo a orelha reta e contra aqui ó até aqui tá tranquilo agora vamos pra pintura como que eu faço a pintura vou começar pelo olho vou começar pelo olho pode ver que no olho no olho eu tenho três tons de cores aqui ó eu tenho um verde claro verde escuro e um branco o branco e preto já é padrão né então eu vou usar aqui o branco vou usar o preto pra fazer o contorno dele o verde claro e o verde escuro vamos lá pra vocês verem como é que eu pinto mostra pertinho que eu pinto aqui assim aqui ó mostra que eu pinto perto outra mesma coisa o que que eu fiz aqui eu vou jogar a base mais escura embaixo então agora agora vou jogar eu sempre trabalho com leios que é base em cima de base tinta em cima de tinta aqui eu vou usar o mais claro aqui ó eu usei o mais escuro que eu sei que o degradê sempre tem três cores ou mais então aqui eu vou jogar o mais claro só isso eu uso o spray nessa posição pra ele fazer o corte e fazer já o recorte aqui ó se eu jogar assim eu não vou conseguir eu tenho que jogar sempre assim ó acompanhando ó agora é o preto a gente trabalha com preto vou usar esse preto aqui ó fazer esse formato preto então tudo que o desenho é mostrar aqui eu tenho que fazer então o preto é tá quase na metade do olho dele eu tô quase cobrindo metade do olho ó pode ver que o olho é um círculo meio oval e o preto ele tá quase cortando no meio então é exatamente isso que eu vou fazer ó observa aqui eu posso até acrescentar um pouquinho mais aqui ó eu tenho que ser fiel só o desenho dá uma sombrinha aqui ó bem devagar consigo fazer que é a mesma coisa que é a mesma coisa eu vou jogar um pouquinho de preto que também tem no desenho esse pretinho aqui ó no cantinho eu vou trabalhar aqui vou trabalhar o branco por enquanto né e um segredinho aqui sempre que eu vou usar o branco que tá o branco ó se eu jogar só o branco não vai ficar legal então eu sempre jogo um cinza de fundo porque eu sei que tem cinza aqui você der um zoom você vai achar um cinza aqui então o degradê do cinza pro branco é vai ter que sempre do branco você vai ter que sempre usar cinza ou bege dependendo do desenho né aqui no meu caso eu tô conseguindo enxergar porque na imagem não tá muito bem ó mas eu consigo enxergar o cinza aqui ó essa sombrinha então eu jogo todo ela o cinza ó cinza claro né o médio eu nunca eu nunca vou mais contornar desenho usando linhas agora eu já sei que a linha tá aqui eu vou estar sempre ó quebrando ela vou acompanhando fazendo esse estilo aqui de pintura ó que é como se fosse pelo assim ó nunca assim assim já era assim foi só pra arriscar aí aqui eu continuo ó um cinza médio que é a mesma coisa ó precisa ter pressa vou dar uma contornadinha mesma coisa aqui ó no desenho eu tenho um marrom aqui ó em cima do nariz em cima do nariz eu tenho um marrom e o marrom tem ele passa por dois tons também ó que é o marrom claro e escuro sai do preto pro marrom claro pro escuro então o que eu vou fazer aqui vou obedecer o que o desenho tá falando aqui ó vou fazer vou enxergar esse formato aqui vou desenhar ele ali em cima é do nariz dele ó então vou usar dois tons de cinza é o mais claro né que eu sempre enxergo o mais claro e vou usar o escuro nice escuro aqui eu vou terminar o nariz ó o nariz é esse triângulozinho aqui ó vamos eliminar esse aqui ó seria o nariz dele né ó tem um segredinho aqui quando eu faço o nariz que eu pinto todo de preto eu pinto ele todo de preto na imagem não sei se dá pra ver mas ele tem um formatinho de tem a curvazinha do nariz aqui a parte de dentro ó tá bem fraca mas dá pra ver ó deixa eu ver aqui o melhor ângulo aqui ó ele tem essa essa voltinha aqui ó dentro do nariz ó como que eu faço isso eu uso um tom é marrom vou jogar aqui em cima só uma fumacinha ó só uma fumacinha aí eu passo o recorte com preto é fácil de novo ó ó Simples, uma sombra simples Vou continuar aqui A parte do nariz Ele tem uma Uma sombrinha mais escura Na parte de cima dele Na verdade eu sempre uso Três tons Para a entrada Vou usar aqui Só um pouquinho É isso Aqui Aqui na lateral Vou fazer a mesma coisa Entrei um pouquinho ali Mas tudo bem Ali é de menos Na verdade Esse nariz aqui Ele tem um formato mais assim Agora é hora de eu trabalhar o branco Como eu fiz isso aqui Vou jogar mais um tonzinho mais escuro Para ficar Para ficar melhor Para o branco pegar Vou jogar um tono mais escuro Eu sempre jogo uma base escura Para poder usar o branco Porque senão o branco Não vai aparecer Então aqui Só um sumaçadinho Aqui Agora é a hora De eu fazer o pelo dele Aqui Como é que eu faço o pelo O spray está de lado O bico está virado Para lá O bico Para lá Ele não está de frente Está de lado Para ele fazer esses cortes Está vendo aqui Ele de lado Faz os cortes Mais uma coisa aqui Faz os cortes finalizar aqui o nariz com a boca eu vou vir com a boca dele quanto menos eu aperto o spray, ele sai mais fino então eu tenho que controlar isso aqui tudo na mão esse controle dele aqui, que sai fino, sai grosso, é tudo na mão aqui que eu vou fazer, já vou contornar aqui o olho, só um pouquinho outra coisa aqui, ó aqui onde vai ser a linha, já vou trabalhar essa linha aqui, ó essa linha aqui, ó, preta, tá vendo? então como é que eu determino até onde ela chega? é o quadrado, ela tá indo até a metade do quadrado, ó o rosto dele, não passa disso então eu sei que meu quadrado termina aqui então eu vou vir aqui, ó, na metade dele metade dele já tá aqui vou vir mais ou menos aqui, ó é quase a mesma linha da orelha aqui, da ponta da orelha o que eu vou fazer aqui? eu vim aqui, vou descer, ó e vou ver até onde ela termina então se eu olhar um estudo melhor aqui, ó vou pegar esses dois aqui, ó se eu olhar um estudo melhor aqui no desenho eu vou ver que é se eu ligar essa parte aqui com essa aqui, vai formar um círculo, ó então eu faço sempre assim, ó aí onde é escuro eu deixo mais escuro é se eu não quiser se euscreen e Vamos lá. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Em cima da linha do olho também, onde estiver preto aqui eu já vou fazendo, tem preto aqui. Já vou fazer a mesma coisa que eu estou vendo no desenho aqui. Ó, pretinho aqui. Aqui, em cima desse olho. Outro pretinho aqui. Outro pretinho aqui. Outro pretinho aqui, ó. Outro aqui, ó. Vou fazer agora a orelha. Pode ver que o tom da orelha dele é como se fosse um marrom. Marrom. Então, sempre que eu vou fazer pelos, eu sempre uso três tons de cores. É, que são sequência, né? Marrom claro, médio e escuro. E o preto e o branco também, que aqui vai ter. Sempre tem, né? Branco e preto sempre tem. Então, o que eu vou fazer aqui. Vou pintar com a parte mais clara primeiro. Vou ver aqui qual que é a parte mais clara. Eu nunca uso o branco como mais clara, né? Quando se trata de cores fortes assim, ó. Vou usar uma mais. O bege. Vou usar o bege. Como aqui é uma parede só rebocada, não é pintada. É, já ficou no tom, ó. Pode ver. Pra mim isso é melhor, né? Eu uso um pouco, uso um pouco material, ó. Ficou quase no mesmo tom. Aí que que eu venho? Eu venho com outro tom aqui. Eu venho com outro tom mais escuro. Pra fazer o formato aqui, ó. Sempre daquele jeito lá, ó. Pegamos de lado. De lado. E podemos observar também que existe uma lógica, né? Toda a orelha de gato dentro. Não sei se vocês já repararam. Mas ele tem tipo um rosinha, um magenta dentro, ó. E eu faço essa mesma coisa. Só que é fraquinho, né? Nada de pintar ele todo, né? Só pra realçar, ó. Pra ficar fraquinho assim mesmo. Eu tenho que obedecer que o desenho tá sempre pedindo. Aí, pra dar uma definição melhor, eu vou usar o marrom mais escuro. Que é onde define melhor aqui o desenho, ó. A parte da sombra, né? Dos. Quero. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu não me preocupo em sujar aqui, ó, que é preto. Então depois eu posso refazer com preto novamente. O importante aqui primeiro é eu fazer isso aqui, ó. Que é deixar as partes maiores já prontas. Então eu vou fazer isso aqui. A outra orelha, o mesmo esquema que a gente vai fazer. Eu vou usar o médio primeiro, né? O médio. Já tem o formato dela aqui. Alto, médio, né? A pintura sempre assim, ó. Mesma direção que o desenho pede pelo... Sempre assim. Mesma direção. Piquinho de magenta. Magenta. E o mais escuro, que é o marrom. Vou olhar o desenho pra ver se tá isso mesmo. Tiro, que é que você acessou. Tiro, que é isso mesmo? Tiro, que é isso mesmo. Um... Vamos lá. Ok. Agora eu entro com o preto. Vou dar uma... Eu vou vir com o preto aqui. Vou finalizar essa parte aqui. O que eu vou fazer aqui? Vou acender novamente aqui onde sujou. Quando eu tenho partes escuras assim, se eu entrar com o preto, onde já tem preto, dá um realce bem legal. Já é do preto para o escuro mesmo. Já tem o preto. Então vou acompanhar aqui o desenho. Sempre vou acompanhar o desenho. Acompanhar nos espelos dele. Sempre tem o especial do desenho. Aqui é a mesma coisa. Essa saída aqui do preto, com o marrom escuro, com o tabaco, ele ajuda a deixar mais suave a pintura. Para finalizar a parte de baixo ali, o que eu faço? Eu venho aqui com esse mesmo tom que eu fiz aqui, aqui no desenho, é o mesmo tom. Mesmo tom. Se você olhar bem, no desenho é o mesmo tom. Na parte de cima, com a lateralzinha aqui, na parte de baixo aqui. É o mesmo tom. Então o que eu vou fazer aqui? Não preciso pintar ele, pintar, pintar. Mas eu vou fazer assim, ó. Vou começar com ele forte aqui. Depois eu repasso tudo ali. Aí eu venho com ele fraco já, já morrendo aqui, ó. Eu sei que vai vir até aqui. Então eu vou descer um pouquinho mais aqui. Que é onde o risco perde aqui, ó. O risco está passando aqui, enquadrado, no encontro. Ele está falando que eu tenho que vir até mais aqui, ó. Mas essa aqui já é a parte do branco. Então eu só vou vir com esse até o próximo aqui, ó. E tudo mais. Só até aqui, ó. É que está bom. Eu vou formar esse tipo um... Um triângulo também. Aí eu vou pegar um outro. Eu sempre faço isso. Eu nunca uso um tom e jogo preto em cima. Eu sempre tenho que jogar um degradê dele. Para dar harmonia. Se você não der harmonia na cor, ela fica estranha. Ela nunca vai ficar uma cor legal. O que é legal fazer, ó. Sempre isso, ó. Você sempre tem que ter três tons. Ó. Esse efeito ele só consegue. Você só consegue quando você tem três tons próximo. São três tons... Dois tons próximos, mas tem o terceiro, que seria o begezinho. Que eu uso também. Que é esse aqui, ó. São três tons, ó. Agora eu vou usar o preto só para sombrear em cima dele. Olha o preto, ó. A função do preto é sempre essa. Ó. Dá aquela esfumaçada. Dá aquela esfumaçada, ó. Ó. Dá a esfumaçada. Pronto. Aqui eu usei três tons. Agora eu vou usar o branco. O branco é que vai fazer o formato do rosto dele, ó. Seria isso aqui, ó. No desenho, ele está pedindo que os traços sejam a lateral e um pouco subindo. Não é descendo. Então seria assim, ó. Ele está pedindo aqui no desenho, ó. Vamos fazer ele assim, ó. Isso que ele está pedindo aqui, ó. E eu tenho que fazer igual. Ele pediu também que eu passasse daqui o branco. Então eu estou passando aqui um pouco, ó. Ó. O branco aqui, a função do branco é essa aqui agora. Só essa, ó. Ó. E aqui é a mesma coisa. Esse outro lado aqui, ó. Tem uma florzinha aqui, mas não pede nada. Ó. Ó. Tem uma florzinha aqui, ó. Depois pode refazer o preto novamente. Fazer a mesma coisa lá. Aqui não tem muita necessidade, porque não pede tanto branco. Dá só um... Tem a parte do brilho do olho, né? Que é aqui, ó. Ó, essa outra. Mostrando aí. Vou pegar essa cola aqui. Ó. E agora, ó. Você pega legal aqui, ó. Embaixo da boca dele. Fica paradinho aqui, porque eu acho... Tem um espelhinho, ó. Embaixo da boca dele, ó. E para poder fazer esse espelhinho aí, é... Eu vou passar um artimã que a gente usa na rua, que é essa aqui, ó. Tem um pedacinho de plástico. Vou dar uma dobrinha nele aqui, ó. E coloca aqui, ó. Ele vai sair mais fino e com menos pressão. Da primeira nunca acerta, né? Ó. É muito raro acertar da primeira. Tem que fazer... Tem que fazer muito. Vamos ver se saiu. Não saiu. Não saiu ainda. Vou tentar fazer com uma dobra só para ver. Devagar. Uma saiu. Parece. Ó aqui, ó. É isso aqui, ó. Viu? A gente faz uns... uns espelhos fininhos, ó. Ó. Olha lá. Viu? Posso usar aqui também, se eu quiser. Se eu quiser, né? Vai ficar legal. Mostra aqui, ó. Aqui também é bem interessante, ó. Ó. Faz a mesma coisa desse lado, ó. Onde mais tiver pelo, tiver uma sombrinha clarinha, onde tem marrom, você quebra um pouco do marrom, também, ó. Tem muito... Tem muito marrom em alguns pontos. É bom quebrar um pouco. Ó. Vou fazer a mesma coisa com o branco. Pra fazer o bigode dele, ó. Fazer a mesma coisa. Pegar uma sacolinha. Tirar um pedaço aqui, ó. Colocar no branco. Dá por devagar. Pra ele não... Olha, já deu de primeira. Que legal fazer antes? De fazer a... A... O bagulho dele. Legal? Que legal fazer antes, ó. Aqui, ó. Ele tem... Ele tem essas... Essas... É onde nascem os pelos dele, aqui, ó. Então, é esses pontos mais escuros aqui, ó. Então, eu faço sempre o que o desenho tá pedindo, ó. Vou seguir isso aqui, ó. Ó. Quanto mais claro. Descurecidinho aqui. Quando tá mais escuro, o branco pega melhor. Ó. Essa parte aqui já tem até preto. Tem até preto aqui. Então, jogo preto também. Sem problema, não. Mas sempre... O bagajinho, ó. Dá uma arrumada aqui. Dá uma arrumadinha aí. Agora eu uso o branco. Tem o branco aqui, ó. Ó. Não precisa ter medo, não. Passa o branco. Passa o branco. Tem o branco aqui, ó. Isso aqui é a finalização do desenho, geral. Ó. 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 Tentar chegar no ponto que ele... Ó. Ó. Barbinha dele, ó. Vou lançar de perto aqui. Ó. Acompanha aqui, ó. Tem segredo, ó. Só isso. Aqui é a mesma coisa, ó. Onde eu marquei, onde eu fiz a marcação aqui, ó. Eu vou seguir, ó. 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 Vamos lá. Vou usar o preto pra dar uma finalizada no olho aqui. Que ainda falta dar uma finalizada no olho, ó. Que o olho tá com umas manchas ali meio de... Aí eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou pôr uma sacolinha aqui também. Não tem problema não. Já sai mais fino. Sai mais fino. Coloquei a sacolinha. Não. Saiu muito forte. Vou pôr de novo. Parece que tá mais fraco. Vamos ver. Vai espichado aqui, ó. Vai espichado aqui, ó. No pelo dele. Tava muito vetor. Vai dar uma... Aqui. Aqui também, ó. Aqui. Vou usar de lado, ó. Fazer um espelhinho preto, ó. E branco. Dá uma conferida no desenho. Talvez falta mais alguma coisa. Aqui. Vou trabalhar mais um pouco de branco do desenho. Mais um pouco. É o que o desenho pede aqui, ó. A parte... Esquerda dele é mais... Um... Não sei... Uma surpresa... Não posso... Não aconteceu... Uma, outra curva. Vamos lá. Então é isso aí, foi só um pouco do que é o desenho, a pintura, como que eu começo um desenho, como que eu marco ele e como que eu já começo a pintura. É aquilo que eu lhe falei.